Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Vlogmas aqui no canal. Aplicando aqui o meu blush que eu me tinha esquecido, para vos pôr um bocadinho a par do que é que nós vamos fazer hoje, eu combinei com a Ritinha e nós vamos hoje ao combo almoçar e também tratar de algumas compras de Natal, de decoração, porque há certas coisas que eu preciso aqui para casa e que queria já tratar porque eu e o Tomás combinámos que este fim de semana iríamos então fazer as decorações aqui em casa e eu também quero fazer decorações no office, portanto vou aproveitar e comprar uma outra coisinha para adicionar a decoração que já tenho de ano passado. Nós vamos ao Colombo porque aqui infelizmente em Almada não há nenhuma Flying Tiger e eu quero ir lá ver algumas coisas, às vezes eu também tenho um vale de 60€ para gastar na loja, portanto vou aproveitar a deixa do Natal para gastar então esses 60€ em decorações ou coisas que eu acho que façam sentido para presentes, etc. Portanto este é o nosso plano de hoje e antes de me ir embora vou então partilhar com vocês o meu look it to the day, que eu sei que vocês gostam de ver. Estou a usar algo super confortável, eu ando apaixonada por este blazer, não vos consigo explicar muito bem porquê, mas ele é super prático e dá assim logo um ar mais polidinho aos outfits, então eu estou a utilizar umas botas pretas de cano assim subido e depois tenho uma suete bem longa, que é uma suete meio vestido, toda preta, tenho o blazer como eu vos disse e tenho estes brincos muito giros e hoje estou a utilizar um pigmento lindo, incrível da Fenty Beauty que eu experimentei hoje e estou a adorar, portanto, este é o meu look it to e Dona Ceci está ali na caminha já a preparar-se para ir dormir a cesta, não é? Já sabe o que é que lhe espera. Não sei se já alguma vez tinha partilhado com vocês, mas eu normalmente deixo sempre aqui a porta do quarto aberta, tenho aqui esta mantinha que ela adora, então eu deixo sempre aqui no corredor porque sei que ela se gosta de deitar aqui e deixo também só a cozinha aberta porque infelizmente Dona Elsie tem provado ao longo dos tempos que às vezes faz alguns disparates desnecessários, portanto, assim eu deixo sempre os peluchos aqui espalhados por esta zona e fecho ali também aqui a barreira. Há muita gente que me perguntam onde é que esta barreira é. Ela é do Leroy e é para bebés e crianças mais pequeninas, mas serve perfeitamente para a Elsie. Já estamos aqui no almoço e temos aqui um Vogue moment e viemos comer Poké e eu estava com o desejo e a Ritinha alinhou comigo. Só tirei tudo o que era tipo do Poké. Exato. Eu tirei para aí os três ingredientes e a senhora veio para mim com a artesíssima dizer Então, mas não fica lá nada. Este é o que passa ao mal, é o que interessa. E vamos agora atacar porque estamos as duas cheinhas de foco. Já estamos na Flying Tiger. Que é tudo. E vejam só as coisas mais fofas da vida. Eu acho que vou escolher estas bolinhas de Natal para eu vá lá para o office. O que é isto? Oh meu Deus, é amoroso. Dá luz. Esqueçam. Para tudo. Eu estou morta. Vejam só estas árvores de Natal. Vocês têm que ver estas árvores de Natal. Eu achei piada. Foi. A Ritinha disse logo. Bem, isto é a tua cara. Mas tem aqui coisas muito giras mesmo. E vamos agora dar uma volta pela loja para ver tudo. Eu acho que estas bolinhas para os comentários são básicas. Se calhar não. Ah, eu não gostei este. Este é para a minha vida. Este não é este. Este ficava assim de tão alto. Essa é para questão. Ah, e as luzes. As luzes. São a tua cara. Mas eu tomo um dos moldes que eu já comprei. Qual é uma destes e seja feito com as bolas? Sim. O que é que achas? Acho que ainda não fiz estudos É isso, vamos dar uma volta Olha o que eu estava a dizer Olha a data Que boi das vezes E não sabe? O que é que acha? O que é que acha? Toma a salsa e a sabadora O que é que acha? Ok Ok Bem pessoal, como eu vos disse eu tinha um valvo Claro que eu estava na Flying Tiger E claramente estime Mas eles estão com coisas muito fofas E acho que tanto o estúdio como a casa Estão muito cheios com estas de cruze Concordo, concordo com isto tudo Estamos agora na Primark a perder-nos Com as coisas de Natal Não consigo entrar daqui sem gastar pelo menos 51 E vejam só que coisa mais fofa da vida Uau Estou por na mesa Que lindo Para Estão com coisas lindas É uma pomba Não consigo Não dá É oficial Temos todos os preparativos para começar as decorações natalícias Todo entusiasmado E pronto pessoal Estão mais do que pronta A terapia está feita Relativamente ao Natal Estamos no dia seguinte Eu infelizmente fiquei sem bateria pessoal Mas como não consegui dar continuidade ao vlog Visto que tinha aqui o carregador no estúdio Eu decidi compensar-vos mostrando-vos um haul Da Primark Ou seja, as coisinhas que eu comprei Para o Natal na Primark E em princípio estas decorações vão ser Todas para a minha casa Portanto assim eu vou-vos já mostrar E depois as da Tiger Que foi mesmo muita coisa Eu vou fazer um vídeo em separado A mostrar-vos tudo A primeira coisa foi esta vela Que eu achei muito gira E diz Baby it's cold outside E a minha câmera não está a querer focar E é assim Tem uma arvorezinha aqui por cima Eu achei muito mimosa E mais uma vez a minha câmera não quer focar Portanto vou ter que carregar E desculpem se houver alguma turbulência Durante este clipe Mas realmente a minha câmera não está a querer colaborar Outra coisa que eu adoro ver Nas mesas de Natal São estas table runners Que eu acho lindas E eu comprei esta Que tem assim Dourado e beige Que é dos tons da minha sala E a minha ideia É colocar o table runner Para decoração Não é mesmo para comer Mas sim para decoração da mesa E depois Colocar por cima Este pinheiro Que eu achei super giro Estão a ver? É assim pequenino E eu achei que seria muito fofo Para colocar na mesa da sala Para decorar Ele custou 7€ E o table runner Também foi 7€ E a vela Que não disse há pouco Custou 6€ O que mais temos aqui? Temos panos de cozinha também Que eu comprei estes assim Com renas Que eu achei muito fofinhas E lá está A cozinha Acaba por ser um bocadinho Dar aqueles toquezinhos Nos panos Ou colocar uma ventalzinha À vista Uma coisa assim Eu no entanto Não amo foco Eu não faço vídeos culinária Como vocês devem calcular E também não é o sítio Onde nós estamos propriamente Mais tempo Portanto Eu queria só assim Uma coisa mais mimosa Um geno secoá na cozinha Por que não? Comprei também estes ornamentos Para colocar na árvore de Natal Porque eu no ano passado Comprei uns assim Iguais Eles eram iguaizinhos Na Primark também E infelizmente Um e outro partiu-se Porque isto é muito sensível Então eu comprei estes Por 2€ e meio Para substituir aqueles Que estavam partidos E por fim Tenho aqui Este bibelô Que eu achei a coisa Mais fofa À face da terra E eu vou colocá-lo aqui No estúdio Vai ser uma das coisas Que eu vou colocar aqui no estúdio E depois vocês vão poder ver A makeover do estúdio Porque eu vou tanto renovar Ou seja A decoração Para o Natal Em casa como aqui Portanto eu vou fazer Um vídeo sobre as duas coisas A fazer as duas makeovers Para o Natal E depois vocês vão ver Onde é que eu vou colocar Este pequenino Porque é tão fofinho Sério Eu adorei Derreti Entretanto deixem-me só mostrar O quanto o meu estúdio está A loucura Isto está mesmo tudo Super desarrumado Isto foram as compras Que eu fiz na Tiger E que vou partilhar com vocês Como vocês podem ver Foi um senhor saco Portanto Eu tenho quase certeza Que vocês vão adorar Ver só um haul sobre isto E ah De resto É muita coisa para arrumar Muita coisa para organizar Vai ser o meu dia Amanhã É literalmente Arrumar tudo E preparar também O espaço para o Natal Portanto Eu espero que vocês tenham gostado Deste vlog E que tenham ficado curiosos Por ver o que é que vem aí Porque eu tenho tantas surpresas Tanta coisa reservada para o vlog Mas portanto Eu espero que vocês gostem pessoal Um grande beijinho E vemo-nos no próximo Tchau 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 Tchau